Centenas de pessoas juntaram-se na Praça Progresso, no passado sábado, dia 30 de julho, para apreciar 90 minutos de um concerto memorável, com repertório clássico espanhol. O encerramento da 48ª edição do Festival Internacional de Música de Espinhos esteve a cargo da voz de Estrela Morente e dos 74 músicos da Orquestra Clássica de Espinho, sob a direção musical do maestro valenciano Sérgio Laponte. A cantora, grande intérprete de flamenco, atuou, pela primeira vez em Espinho, com um programa dedicado à música espanhola, num cenário formal, com centenas de pessoas a assistir, numa seleção da obra El Amor Brujo, de fala. Estrela declamou histórias de desamor e conjuro e ainda fez uma menção a António Gades, mimetizando parte da coreografia da Danza Ritual del Fuego. No final, o público juntou-se à festa e dançou um paz ao doble, para encerrar esta edição do Festival. No final, o público juntou-se à festa e dançou-se à festa e dançou-se à festa e dançou-se à festa. No final, o público juntou-se à festa e dançou-se à festa.